salve galera cervejeira hoje vai ser um vídeo colaborativo do viajante cervejeiro bebendo em qualquer lugar e tomando uma aqui galera de recife tamo aqui no centro de recife e a gente vai tomar algumas cervejas que a gente ganhou do clube do malte galera hoje a gente aqui com a carol é a cliente do clube do malte foi ela que fez esse pedido aqui chegou na casa dela então nada mais do que ela não é o presente chegou pra ela e é legal mostrar isso porque o clube do malte mandou pra pra recife eles entregam em todo o brasil e vão ver o que que veio que veio e carol as revistinhas formando da cerveja e dos filmes mas a primeira é a king kong cinema e tal clássicos é esse pack aqui especial do clube do malte é uma edição especial de uma cervejaria e e são todos os rótulos com a união a filmes famosos e só aos clássicos do cinema é uma linha da uma linha da cervejaria da dortmund de serra negra são paulo é em que eles fizeram essa cinema bruis está certo inglês aí são quatro cervejas mas a gente vai provar duas delas veio uma triple o american ipa uma uite e uma sessão ipa a gente como a gente está em recife tá um calor desgraçado não estão sabendo é muito quente aqui a gente vai tomar o american ipa e vamos tomar uma uite primeiro uma uite que é mais levinha né além das cervejas e também com um copinho aqui ó o pessoal copinho massa a gente vai provar nele as cervejas elas vieram no clube mas pra quem não assina o clube elas estão à venda no site do clube do malte individuais eu acho que vale a pena provar vamos lá primeiro a gente vai tomar essas duas aqui a uite a ipo essa primeira uite é a 5 dolar shake do duplo fixo é o que eu acho que é um dos mais clássicos do cinema que tem garantindo a ver um encartezinha falando de cada cerveja aí ela primeira coisa é a colinha o rótulo ficou muito massa 5 dolar shake dizendo que ela tem 5.5 de abv e aparentemente pôr por ser uma uite deve ser bem levinha mas vamos ao que interessa vamos provar lá a melhor parte faça as honras aí faça as honras carol é né primeiras damas né vem a revistinha também falando de várias outras coisas é de matérias do clube enfim bem aromática bem bacana gostei bem levinha não é filtrada estilo é mas bem dentro do estilo a pegada lúpulo cítrico é muito bem herbal o aroma dela né carbonatação alto que deixa ela com a sensação de ser mais refrescante aliás é esse calor que está fazendo esse calor aqui onde a gente está carol a gente está no marco zero e tem um monumento de o bernão lá atrás né todo o recifício conhece que é mais conhecido como a pica de bernão tem vários bares aqui e rola outras manifestações culturais assim principalmente o carnaval que em moda xaparte é o maior do brasil pernambucante essa mania de grandeza e é isso rola protesto também claro né recife é uma cidade massa é eu tô aqui já alguns dias vou ficar mais uns dias e tem muita coisa pra fazer vale muito a pena ainda mais com cerveja boa fica melhor ainda melhor que o pia só essa cerveja vamos matar vamos matar isso aqui e partir pra próxima bora como ela faz alusão ao $5 shake do filme se você não assistiu o filme você não vai entender muito bem mas você está na cena do filme que ele está tomando milkshake ele fala que o $5 shake é muito caro e aí as opções e sabores é tem aqui ó baunilha red apples e blueberry isso aí que tem na receita e aí ele acaba usando esses ingredientes na própria receita porque eu acho que o shake que ele toma é um shake de baunilha exatamente e os rótulos caras caras mataram a pau é o que chama pra tomar cerveja legal eu que não guardo garrafinha nem posso mas fiquei com vontade de guardar essas daqui galera pra segunda cerveja que nós temos aqui é a rebel que tem o james aqui na capa é uma américa e para juventude transviada né o filme é a idéia com por ser uma west coast ipa american ipa é mostrar esse lance da rebeldia que foi o mercado norte americano que essa revolução da cerveja artesanal não fizeram essa alusão ao filme que tem tudo a ver com a seleção da rebeldia a gente não quis usar água do rio para lavar o copo a gente vai usar isso aqui é isso é brincadeira cara espuma bem bonita coloração dela já é uma hipa mais escura né mas mais marrom quase ela obre parece uma ambereia né é é uma hipa com hibisco da mãe que a coloração que deixou ela mais avermelhada é mas tem uma pegada de gosto mal bem maltada eu achei ela até com um baixo amargor é para uma american ipa realmente americano vem da escola americana os caras e geralmente sentou a mão no lúpulo procurando deixar ela bem se é que no segundo gole agora eu senti que já deu uma secada ele está com retrogosto mais mais seco é mas gostei bastante cara tem uma bebida dela que nem tem 55 está dizendo aqui no informativo é bom se pegar esse livro informática não joga fora se lê e seis e e meio de álcool espuma dela bem cremosa né acho até um pouquinho apimentadinha assim você tá vendo aqui está ficando com a mão na boca e quer receber essa cerveja na sua casa entra lá no site da galera do clube do mal eles entregam no brasil inteiro você tem várias opções lá pra compra você pode fazer uma assinatura um clube para receber todo mês na tua casa é cerveja diferente sem que você escolha isso é muito bacana porque se vai sempre variando né é sempre provando algo novo não é muito legal que é eu não sei se são todos os meses mas sempre vem copos diferentes da cervejaria diferentes então você já acaba fazendo uma coleção de copos é quatro estilos acho que tem alguns planos que você escolhe para determinar dos estilos de cerveja você pode escolher e vamos entrega no brasil todo é nada melhor que isso você tiver a gente sabe que vai chegar na tua casa galera é isso daí se vocês curtiram dá um like aqui embaixo está nos dois canais tanto não tomando uma quanto não bebendo em qualquer lugar do viajante cervejeiro aqui embaixo também se inscreve no canal acompanha a viagem desse cara vem visitar recite também faz que nesse cara é acompanha a viagem dele que é da hora compartilha aí nas redes sociais e tamo junto e esse copo aqui a gente vai dar de presente para carol e que fica por isso entendeu valeu valeu mas esperava não foi armado